A DJ Ray é uma mina sem limite O calhão na produção, produção, produção DJ TJ novamente, novamente O calhão na produção, produção, produção É uma mina sem limite É que eu fiquei pousadão, do jeitinho que ela dança Foi bunda batendo em bunda e é bundinha que balança É que eu fiquei pousadão, do jeitinho que ela dança Foi bunda batendo em bunda e é bundinha que balança Ela deu fuga na mãe e no pai, foi pra casa da amiga estudar É mentira da danada, ela foi pro baile pra azar Desce o combo de uísque, porque aqui ela perde a linha Descontrola, descontrola, descontrola essa bundinha É que eu fiquei pousadão, do jeitinho que ela dança Foi bunda batendo em bunda e é bundinha que balança É que eu fiquei pousadão, do jeitinho que ela dança Foi bunda batendo em bunda e é bundinha que balança Na minha frente só penso malícia, com a bunda ela desce Com a bunda ela quem quer, imagina ele com a tua parede Contraindo aqui por cima Então desce e balança, 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 bundinha Então desce e balança, 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 bundinha Aproveita que é seu dia Aproveita que é seu dia Então desce e balança, 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 balança É que eu fiquei pousadão, do jeitinho que ela dança Foi bunda batendo em bunda e é bundinha que balança Descontrola, descontrola Descontrola, descontrola Descontrola, descontrola A gente rai, é uma mina sem desmentir Tão calhão na produção, produção do som DTJ novamente Calhão na produção É uma mina sem desmentir É que eu fiquei pousadão, do jeitinho que ela dança Foi bunda batendo em bunda e é bundinha que balança É que eu fiquei pousadão, do jeitinho que ela dança Foi bunda batendo em bunda e é bundinha que balança Ela deu fuga na mãe e no pai Foi pra casa da amiga e isso dá É mentirada, danada, ela foi pro baile brazar Desce o combo de uísque, porque aqui ela perde a linha Descontrola, descontrola, descontrola essa bundinha É que o funk é pousadão, do vidinho que ela dança Foi montar, batendo em bordo e é do vidinho que balança É que o funk é pousadão, do vidinho que ela dança Foi montar, batendo em bordo e é do vidinho que balança Na minha frente só penso, Marissa é com a bunda Ela desce com a bunda, ela quem quer, imagina ele com a tua parede Contraindo aqui por cima, então desce e balança a bundinha Aproveita que é seu dia, aproveita que é seu dia Então desce e balança, 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 balança É que o funk é pousadão, do vidinho que ela dança Foi montar, batendo em bordo e é do vidinho que balança É que o funk é pousadão, do vidinho que ela dança Foi montar, batendo em bordo e é do vidinho que balança Descontrola, descontrola Descontrola, descontrola Descontrola, descontrola A DJ Ray é uma mina sem limite É um calhão na produção Produção, produção Produção, DJ DJ É uma mina sem limite Tchau, tchau.